Bravo, bravo! In a few minutes we are going to be back, ok? Bom, daqui a pouco então a gente volta com mais Etambur de Bronx. Agora a fotografia. Paraty se transformou na capital das imagens no último final de semana. Aconteceu por lá a nona edição do Paraty em Foco. Todos os anos o festival reúne trabalhos de fotógrafos profissionais e amadores. E a repórter Cris McSood esteve por lá para conferir as novidades dessa edição. A cidade histórica de Paraty, por si só, inspira imagens que não escapam de um registro. A gente acha que a fotografia virou o esperanto dos dias de hoje, né? Aquela língua impossível que o mundo inteiro falaria em comum. Eu acho que é a língua da imagem, o idioma da imagem, a comunicação através da imagem. Anônimos e profissionais se reuniram na nona edição do festival Paraty em Foco. O tema deste ano foi extremos. Nós temos os extremos desde esse extremo mais fácil de entender, que é o extremo geográfico, até o extremo conceitual. O extremo, os extremos da linguagem fotográfica. Onde ela se junta com vídeo, com literatura, onde ela se junta com cinema, onde ela se junta com as artes plásticas. Fotógrafos de 20 países apresentaram seus trabalhos. Entre eles, o documentarista Lizen Scheng, que fotografou as atrocidades do ditador chinês Mao Tse-Tung nos anos 60. A espanhola Cristina de Midel apresenta os registros de uma fantasiosa expedição espacial. E o painel da mexicana Lourdes Grobet. A Lourdes Grobet é uma grande fotógrafa mexicana, é uma lutadora, e ela é a grande especialista no trabalho da luta livre. A luta livre é um evento muito importante no México, que tem muito a ver com a identidade nacional da máscara, de se cobrir o rosto para lutar, mas em uma luta que é mais um show, um espectáculo que uma questão da briga. A fotografia ganhou mais espaço e ocupou ruas e pequenas galerias da cidade. Também foi tema de estudo. Se essa pessoa não se alimenta de coisas, cinema, poesia, amor, ele não melhora a fotografia dele. E a tecnologia toda, eu acho que é uma enganação. Poderia ser bem aproveitada, mas muitas vezes é só mitificada. A foto instantânea do século XIX, reproduzida no meio da rua. Uma exposição feita com imagens de quem foi às ruas durante os protestos de junho no Brasil. E as situações extremas de dor e miséria na África, registradas pelo espanhol Pepe Bonet, também estavam no festival. O festival ainda colaborou com aqueles que queriam trocar as suas experiências fotográficas. A gente pode trocar as nossas fotos? Isso. Você traz a foto impressa e troca por uma que está aqui no varal. Deixa eu ver a tua foto. Ah, vou mostrar aqui a foto dele. Tem como descobrir quem foi o autor? Sim, esse esquema de não revelar o autor é para forçar a pessoa a trocar pela imagem e não pelo autor. E depois que termina a ação, eu divulgo uma lista com o nome de todo mundo que participou. Inclusive as pessoas que vieram depois. Música 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 Música